Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, agradecer ao Sr. Coronel a sua contribuição para que nós possamos fazer o melhor trabalho nesta Comissão. Mas Sr. Coronel, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu fico sempre muito chocado quando numa estrutura pública os únicos responsáveis são um soldado e um cabo. Até agora, passado este tempo todo, não houve um processo disciplinar a nenhum oficial intermédio, não houve nenhum processo disciplinar a nenhum comandante de unidade, essas circunstâncias todas não foram operadas ao nível dos comandantes que se demitiram e isto é uma coisa que o país tem que perceber porquê. Ou seja, nós temos um país em que a base há um cabo e um soldado que tem um processo disciplinar e que tem uma pena e mais ninguém. Ou seja, só temos aqui uma responsabilidade política. Ou seja, o que é que verdadeiramente está em causa para que isto não aconteça? Ou seja, se a estrutura das Forças Armadas é impermeável à implicação externa para uma circunstância desta gravidade. Mas, Sr. Coronel, eu gostaria também de lhe agradecer o facto de ter indicado quais foram, durante o tempo em que o Sr. passou pelo seu regimento, os superiores. Porque isso vai permitir, quando eles aqui vierem, nós perguntarmos verdadeiramente o que é que o Sr. andou a fazer. Porquê? Porque eles tinham informação oficial e escrita, como o Sr. Coronel tinha informação oficial e escrita vindo das pessoas que estiveram nos paeiros de Tancos. Mas, verdadeiramente, o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, dentro do próprio Exército, com as opções do Exército, a opção não foi Tancos. E essa que é a questão central. É aquilo que resulta mais nítido de todas as intervenções que o Sr. Coronel aqui fez. E queria agradecer-lhe muito a sua vinda e dizer-lhe que, efetivamente, continuamos a saber que o que aconteceu, até uma determinada altura, foram um pelotão de 44 homens e depois passou a ser um conjunto, vezes 4, de 8 homens que eram remetidos por 4 unidades do Exército. Muito obrigado.